Olha a história agora desse menor de 15 anos de idade, meu Deus do céu. Ele foi apreendido porque ele é mais um preso naquele caso da garota esquartejada. Essa mulher foi morta, pegaram o corpo dela e cortaram assim, entoraram os braços, entoraram as pernas, rasgaram o corpo dela no meio como quem está tratando um bode pendurado no pé de manga. Foi horrível o que fizeram com ela, viu? Silvana Rodrigues tinha 21 anos, usava droga, estava no mundo do crime. Os caras foram lá, pegaram ela na Vila da Guia, zona sudeste de Teresina. O corpo dela foi enterrado numa cova rasa no mês de junho, ali no mês de junho. E agora prenderam mais um. Esse menor que foi apreendido, ele ajudou a decepar os braços dela. Um menino velho, um granito de gente de 15 anos de idade. Foi ele que cortou a mulher no meio, rasgou a barriga no meio. Se imagina como é a cabeça do menino desse. Para que é que ele não está preparado? 15 anos de idade. Olha aí, olha a prisão dele aí. Olha a prisão dele aí. Um menino perigosíssimo, um elemento do mal, do mal mesmo. Ele ajudou a esquartejar a garota. Então ele já está no submundo do crime, está na escola do assassinato, com riqueza de maldade, de ruindade e de perversidade. Que coisa, hein Ana Paula? Me conta essa história. O mandado de internação foi cumprido, próximo ao local do crime. O adolescente de 15 anos foi apontado como o suspeito de ajudar a esquartejar a Silvana Rodrigues de Souza. As partes do corpo da mulher foram encontradas dentro de um saco em uma cova rasa, na Vila da Guia, no dia 26 de junho. Conforme a investigação, o adolescente tem a função de disciplina em uma facção criminosa e teria sido designado para esquartejar a vítima. Em depoimento na delegacia, o menor demonstrou frieza e sorriu ao contar detalhes de como esquartejou a mulher. Semana passada ele foi levado até o DHPP para ser ouvido coercitivamente e lá ele comprova. Diz que ajudou a cortar os membros superiores e inferiores. E como não tinha a vida ainda saída da internação do mesmo, ele foi posto em liberdade. E a gente fazendo o rondo ali na Vila da Guia conseguiu, já era conhecido nosso, já caiu na área do oitavo com roubo de moto, outras coisas, né? A gente fazendo o rondo conseguimos localizar o mesmo e apreendê-lo. Lá é a área de faccionados, né? E com certeza foi a manda da facção justamente para poder adentrar a facção, pelo fato dele ser menor. Lá onde ele mora, é bem pertinho do evento, do crime. E ele continuava lá. E ele chegou a sair. Não, e ele fica sorrindo e debochando a justiça de tudo. Os outros envolvidos, que são integrantes de uma facção criminosa, seguem no sistema prisional. A vítima era usuária de drogas. Motivação do crime segue a investigação. E não tem jeito. A polícia descobre, você vê um menino dessa idade. Olha a prisão dele aí. Não pode nem mostrar, né? Porque ele vai de costas mesmo. 15 anos de idade. Você imagina o que tem no cérebro, né? O gênio do mal que um menino desse está preparado para praticar. Assaltante de moto, 15 anos de idade. E outra coisa, ele ficou próximo à pessoa que ele matou. Continuou lá. Matou e ele contou para todo mundo. Não, eu peguei lá, cortei o braço dela, arranquei o fato dela e pronto. É nessa expressão que eles usam. Então, veja os monstros que nós estamos vendo serem construídos. Quem constrói esses monstros? Quem constrói esses monstros são os líderes, que ganham muito dinheiro. Esses perrapados que vivem aí, fumando maconha nas esquinas, usando crack, são elementos da massa de manobra. São só mais uns que são usados, né? Quem ganha dinheiro com droga, quem ganha dinheiro com crime, com morte, é gente da alta. O crime organizado, o crime hoje aprimorado, ele não é só organizado, é um crime aprimorado. É uma legião de gente ruim, de gente bandida, que pratica o mal. E está cooptando aí, ó, a criançada, a juventude. 15 anos até 25, e não passa de 30. Eles mesmos se matam, eles mesmos provocam uma guerra interna. É essa a realidade. Está aí os livros contando a história. Não é o repórter que tem essa informação, não. É o país que assiste isso. Ou não é verdade?